Caí de ADC do nada, e eu quero muito fazer um teste, que é o nosso velho e bom EZ de First Attack, cara. Será que é interessante, já que ele tem um range muito grande no Q dele? É isso que eu quero testar hoje, então bora testar. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo da evolução. Esquizinha fliperão, ADC, linda e maravilhosa. Cara, vou colocar First Attack nele. Eu gosto de Conqueror nele, tá? Gosto bastante. Eu acho que é interessantíssimo, mas o First Attack me daria gold pra gente ficar forte rapidamente. E ele com o Q do EZ vai funcionar super bem, tá? Então eu quero muito trazer o First Attack no EZ. O que eu tô meio em dúvida ainda é sobre as outras runas aqui. Em tese essas runas seriam boas, mas eu tô achando que eu vou trazer algo aqui, entendeu? Tô numa dúvida cruel se eu quero trazer essas runas desse jeito aqui. Gosto, gosto, mas eu não quero esse Attack Speed, saca? Esse Attack Speed aqui não me interessa tanto. Será que o Vampirismo Universal é interessante desse jeito aqui? Pode ser. A plantinha não tem como eu descartar, tá? Por causa que eu preciso de mana, eu acabo precisando de mana. Então vai ser a plantinha mesmo. A build que a galera tá usando é assim. Acho que o Mana Money até segura a questão da planta, mas... Com o bando gold do First Attack com o gold da planta, talvez eu consiga buildar muito rápido. Não gosto tanto dessa skin não, mas como eu nunca jogo com ela, bora com ela. Beleza, já tamo aqui em game. Eu comecei com um erro aqui grande, porque eu comecei de gota. Eu gosto de começar com a espadinha, mas agora que eu comecei de gota, eu vou estacar ela com o mais rápido possível e volto pra comprar a espadinha o mais rápido possível também. Porque... Como eu tô de fechado, tá aqui? Tem que tomar cuidado pra não tomar dano, deixa eu ver. Tá. Eu preciso acertar o cara com o Q meu, mas sem tomar dano. É uma caixa, tá? Até bom. Vem de boa. Mas lá, vamos tentar. Uh, beleza, nice. Já demos o primeiro daninho ali que eu precisava, já pegamos um gold a mais, ok. Não vou nem bater mais, porque eu não sei cadê o chupe dele. Ah, achei o blitão lá. Agora que encontrou o blitz, tá nice. E agora, quando estacar de novo, aí a gente tenta fazer uma troca, né? Acertou o Q, a gente faz uma troca igual um maluco no cara. Ai, vai juntar mais gold. Cara, essa coisa do juntar gold do first attack, que já tá de novo, pra mim é muito roubada. Muito roubada mesmo. Pra mim vale muito a pena. O blitz já tá aqui, deixa eu dar uma recuada. Beleza, conseguiu sair. Acho que não conta, né? Se o blitz não dá dano, não conta aí. Acertou o first attack. Nossa, peraí. Beleza, a Soraka já curou uma aqui. Curou outra. Tá o fino, tá o fino, tá o fino. Já pega isso aqui, já pega a cura. Perfeito, velho. Pra gente foi muito bom essa luta, tá? A Soraka em si não perdeu vida nenhuma. Eu já peguei a planta, que eu precisava pegar o mais rápido possível. Fiz a troca do first attack que eu queria. Pra ganhar gold. Ver se eles estão resetando. E eu cancelar o reset deles é bom. Tá não. Ó, 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 ó. Já fiz a troca que eu queria também. Peguei mais 23 de gold. Eu acho que é muito boa essa runa, tá? Ela, a longo prazo, acaba sendo muito boa, na minha opinião. Ai, errei. Trolei, cara. Eu não sei se vai aparecer pra vocês. Mas eu deixei pra flechar de última hora, né? De última hora mesmo. Pra, tipo, dar um olé e conseguir voltar. E aí acabei não conseguindo flechar. Mas se vocês conseguirem ver aí, eu acho que dá pra ver. Eu, tipo, puxei. Vai estar aí puxado já. A skill e não soltei. Eu devia ter só clicado, só ponto de clique. Mas eu queria puxar e tirar. Deixei pra fazer de última hora. Deu ruim. Deu ruim. Acontece, né? Acontece. Vamos... Ah, eu ia falar pra manter aqui, mas a fraca tirou, então. Nem vamos me estressar com isso. Vou colocar um ward aqui na frente. Olha, já tinha uns caras ali, tá vendo? Até bem que erraram. Ai! Poxa vida. Boa! Pegou, 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 pegou. Pode ir, pode ir. Parece perigoso. Pela vida. Vamos aí. Cara, esse aqui, ó. Fica acertar ela. Perfeito. Meu Deus, será que doidor? De bordo da turma. Meu irmão. Meu irmão ficou vivo. Ai, 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 ai. Sai caí, sai caí. Sai. Tava até apertando o exaustre. Se ele fosse passar a parede. Pra que isso, né, velho? Não precisava. A gente daivava bonitinho e tal. Flechou com a torre lá e tal. Precisava disso, mas tudo bem. Já foi. Oh, tô fazendo errado aqui também, tá time? Tô fazendo bem errado aqui, pra te falar a verdade. É, não era pra fechar a mana money agora de início, não. Porque tá longe de saca, algo que precisa, saca? Era pra... Já ir de item. Tem tempo que eu não jogo de exa, tô errando o build. Hum, acertei o cara. Mas não vai dar pra dar dano mais não. Vai dar mais dano pra ganhar mais goldsons, mais goldsons. Vou pegar isso aqui. Já consigo ajudar aqui, hein. Certo, 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 certo. Hum, você pula lá e dá bom, hein. Já era. Subi. O que essa suraca tá fazendo pra mana, hein, velho? Ai, já tô batendo aqui. Já deu exaustos, já deu exaustos. Tô em cima, tô em cima dela. Bom, tá bom. Tá nice. Deu bom ainda. Agora eu não sei se eu fecho... Acho que eu vou fechar logo a... A... Manamune aqui, porque eu já fiz isso aqui, mas... Puxa, o blitz tá sem puxão, então bem de boa. Ah, poxa. Beleza, eles não lutam esse dragão, eles lutam nada. Eles estão bem lascados, eles têm que resetar. A gente pode ir direto. A gente pode ir direto daqui. Nossa, o Araka aqui é bem de boa. Ouro começou, eu já vou direto, já. Cara, eu vou arriscar tudo aqui pra andar rápido. Um golofe aqui, né? Beleza. Muito bom demais, tá bom. Eu queria voltar ali pra puxar, mas pode ser muito arriscado, né? Melhor não. Cara, é isso então. Eu vou aqui... E... Vou de bota, né? Minha bota tá cara, né? Vou comprar isso aqui primeiro, depois vou fechar a bota. Mas eu vou de protobelt, não. Tô numa dúvida aqui. Não esqueçam do protobelt. Vou pegar uma barricada, ok. Eu acho que pode ser protobelt, né? Eu vou fazer blue build pra tancar mais. Eu gosto desse tanque. Pulei lá no meio também, tô nem aí. Tô nem aí, rapaz. Tá doido? Tá doidão, Blitz? Fica puxando os caras aqui achando que vai dar bom pra você? Não, não é assim não. Não é assim não, mano, Brown. Eu quero ver a diferença de gold meu e da karma, cara. E a lente tá meio que empatada. Se a gente conseguir... Se eu tiver uma diferença de gold boa entre eu e a karma... A karma não, a Kaiça. Vai ver que o fuxo ataque vale muito a pena, cara. Vou lá buscar isso aqui. Vou lá buscar e já volto. É... A senhora que eu tinha que resetar também. Ela tá sem vida, cara. Isso vale 10 vezes mais que esse preço. Vou só ver aqui quanto que tá. Meu gold tá 4.000 e a Kaiça 4.800. Tá mais do que eu. Ela tá de Conqueror, né? Então você vê que a lente tá bem empatada. Vamos ver no final se vale a pena eu manter... Algo dessa maneira. Porque eu vou perder muito no final pelo Conqueror, né? A Kaiça tá com 2 kills também, né? O gold tá bem empatado. E a Kaiça é o melhor boneco que tem de ADC do meta. Bora, 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 bora. Pega lá. Pega aí. Pega aí. Ai, meu Deus do céu. Opa, pegou. Boa. Vamos levar essa torre. Vindo. Vou resetar. Que aí eu pego o Fugou. Eu meio que faço a build deles bem assim mesmo. Bem quebrada normalmente. Essa build que eu fiz é ruim demais do jeito que eu fiz aqui. Vou botar lá no meio. Pegar os caras, nice. Beleza, pegou. Já ativou o Forcher Ataque. Mais 21 de gold. E vamos assim, vamos assim. Já vou pra cima dela aqui com tudo. Já vamos com tudo pra cima. Puxa. Essa tá sem vida, tá, amigão? Você vai puxar aí. É, ela tava lá na PQP. Na fugas. Na fugas. Eu queria fazer uma conta de um jogo depois. Ai, depois eu vou pegar um replay e vou cair contando. O quanto que eu pego de gold só de First Attack, cara. Eu acho que é interessante. Desgastou, ok. Que isso, Yas? Tá maluco? Tá maluco, Yas? Tá maluco? Tá maluco? É bem rápido a volta do First Attack, velho. Eu acho bem rápido. Tô. Tô pro lado ninho. Ok. Você tá com um personagem tipo o EZ aqui? Você consegue fazer uns estragos. Consegue passar aqui, cara. Metei aqui e vambora. Ficou vivo? Ficou vivo. Fortezy ficou vivo. Calma o Riven aí, doidona. Ai. Meu Deus do céu. Tancar. Ah, ia tancar, mas não vou mais não. Deu, 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 deu. Gosto que a Suaraka pegue, porque assim ela consegue ter mana, né? Mas ela não quer pegar, não. E eu ganho mesmo gold, mas... Ela não gosta muito disso aqui, não. De boa. O que eu mais gosto de jogar de EZ, cara, que eu acho que ele carrega demais, porque ele é um boneco que escala e que ele pode ficar sozinho, principalmente nessa build que eu tô fazendo dele aqui, que é uma build de tanque, né? Vou vazar, vou vazar. Eu tava pensando em ir nesse drag primeiro, mas se o cara estiver lá, eu tô morto. Meu time já não tá aqui. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu tô com o item na base. E lá o Yara não tem nada pra fazer lá. Será que pega? Já tomou, já tomou. Tá morta? Nice. A Liven tá sem nada aqui. Devia ter até resetado. Ficou de besteira logo. Não vou fazer nada. Morreu. Vai morrer. Vai morrer. Bora lá pra dentro. Bora pra lá pra dentro. Bora pra dentro. Mesmo sem o Vole que não gosta do objetivo, não sei porquê, né? Não entendi o motivo do Vole não gostar do objetivo, mas... Só o Blitz tá ali em cima. Se tivesse mais gente, eu lutava. Agora tem. Agora tem. Vamos ver se pega. Uau, boa. Vou ganhar mó gold. Agora eu só quero acertar os três pra ganhar gold, filho. É o que me importa. Já puxou o Red, velho. Que babaca. Que babaca. Meu negócio é o gold. Meu negócio é o gold. O negócio que meu time também tá 17 é uma porra retada, né? Com certeza vou estar com mais dinheiro que a Kais por causa das torres que caíram. Com certeza. Deixa eu pular aqui. Já reseto. Já vamos dar uma olhada no gold como é que tá a situação. 9k de gold meu. 8k da Kais. Isso é. Muito mais gold. Ah! Guardei a base. Aqui não precisava fazer a bichinha direto não, tá, Kais? Não precisava fazer o coração congelado direto não. Eu poderia ter... Poderia ter puxado outra... Deixado aqui o Redestruído ou coisa do tipo. Até o quebra escudo ali que é bem interessante porque tem o Riven. Mas acabei puxando aqui o coração porque... Tá fácil o jogo, né? Sem mudar muita coisa. Toma! Matei. Eu não matei, mas... Ganhei um gold extra aqui, tá bom. Posso ficar abusando, velho, de EZ. Por isso que eu te falo. Eu gosto muito de EZ porque você pode... Não tem que ter muito estresse aqui nessa situação, saca? Pode abusar e tal. Mesmo se eu tomar o puxão aqui eu saio vivo ainda. Dificilmente os caras me estouram aqui nessa situação. Eu te pergunto. Que ADC que pode fazer isso aqui, sabe? Ficar sozinho assim na frente. Não pode, filho. A ADC tem que ficar lá atrás. O que eu acho com o EZ é muito diferencial na soloquia principalmente. Parece skin, meu irmão. O que é que esse blitz quer, meu Deus? Tá raiva, blitão. Tá achando o quê? Ih, agora deu ruim. Agora deu ruim. Aí eu exagerei. Aí eu exagerei. Aí eu apelei, apelei, apelei. Não, ó. Deu muito ruim. Não consigo sair daqui, não. Só batei. O Mestre Conker ainda não era pra ter curado, mas... Aí eu acho que... Abusei demais, abusei demais. Poxa, deu um dano na caixa aqui. Voltei um pouquinho, editor. Mostra pra eles. Eu acho que o editor vai ver. Que eu também tava nem falando nada. Mas, meu irmão. Deu um dano na ult ali que eu falei... Ai, doeu nem mim aqui o dano que eu dei na ult. Pra acertar o cara. Deu quatro escudos aqui. Tá louco, meu irmão. Foi um dano que o cara ficou em choque. Deixei o cara em choque, em choque. Shock, bitch. O ult já voltou já. Cheguei aqui, o ult já tá de pé. Alguém vai pegar lá essa lane? Fala pra mim que alguém vai querer pegar essa lane aqui. Vai tomar um ult na cara. Peguei o Zed. 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 Vim, Zedão. Já era o Zedão. Zedon se os morreram. Vou abusar de novo. Tô nem aí. Com essa torre na cara do Blitz. Oxi! Oxi! Que que a torre mirou em mim? Minha mirou no... O que é, Blitz? É um Blitz, velho. É zoa. Aceite que você não vai me fazer nada. É apenas um robozinho singelo. Puxarino. Oh! Vem cá! Kill, kill, kill. Dinheiro. Dinheiro. Bíblia do mercenário, fi. É isso. Ah, peraí. Tchato, caramba. Didi, guys. Didi, didi. Bíblia do mercenário, cara. Eu acho que funciona. Acho que o Z tá bom. Eu ainda tô pensando em mudar aquelas runas principais nele. Vou pensar nisso e trago pra vocês. E dar uma olhada no dano aqui também. 22k, cara. Contra 25 do Yasuo. Você vê que... Olha a build do Yasuo. Full dano. Olha a minha. Full utility, cara. A diferença é muito grande. Vale muito a pena. Vamos ver o gráfico de gold aqui. Tem jeito de ver por... Por... Por personagem. Não tem? Olha lá. Nos 3 minutos de jogo, a Kaisa tava com mais gold que eu. Ela pegou o kill. No... Nos 7 minutos, eu já tava com mais gold que ela. Não. Ela ainda tava com mais gold. Nos 8 minutos, eu tava com muito. E nos 15 minutos, eu tava com muito mais. É... Não sei. É porque o gold, eu achei que tinha que ser mais dispariado pela frutinha que eu tava usando e tal. Mas tô na dúvida se... Se realmente dispariou isso tudo. Campeões abatidos, assistências e monstros abatidos. O natural aqui... Deixa eu ver. Se eu pegar na Kaisa aqui, o natural dela foi 500. O natural meu foi 570. É, o natural não conta a runa. Não sei onde que conta a runa, sinceramente. Será que é em assist... Não, acho que não é assistência. Será? Meu irmão. Que dúvida, hein? Assistência com tropas, campeões abatidos. Ela pegou 750 de gold e campeões abatidos também, né? Aqui nesse início, ó. Quando a gente vai analisar. Ah, o gold da runa não conta em lugar nenhum, velho. Queria ver qual que era. Monstros abatidos e assistências. Não sei se tá contando com uma assistência. 150 de gold é assistência normal, eu acho. Então, senão eu ia contar muito mais. É. Minha dúvida vai ficar aí. Vai ficar no ar aí. Vocês vão me falando o que vocês acham. Agora, essas primeiras runas aqui, é que tá vindo na minha cabeça se vale a pena ou não. Por quê? Nesta build, eu pensei em trazer isso aqui, ó. Faixa de fluxo de mana. Que mana transforma em dano, né? Com a mana moon. É, talvez a transcendência. Ou até mesmo o mercado noturno aqui. O mercado futuro. Pra gente ter mais gold, né? Aí, pode ser interessante, não sei. Pra gente ter mais gold mais rápido. Ou, o... É porque eu não gosto muito disso aqui, porque é empréstimo, né? Isso aqui é a frutinha. E aí, esquecer um pouco essas runas de dano aqui. Por quê? A primeira é muito boa. Tempestade crescente. Agora, essa aqui. Hum. Mais ou menos, ok. Mas não tem nada que ele queira estourar o cara. E a linhagem é muito boa. Só que é vampirismo, né? E se eu trouxesse pra essa linha aqui, eu estaria dando adicional? Poderia ser. Traia um poke. Poderia ser. Também é bom. Tanto o poke como o golpe de escudo. Se tiver o Soraka do meu lado, né? Ah, e poderia trazer o Globos Oculares aqui, né? É, dava pra trazer algo desse jeito aqui pra me ter dano. Mas eu tô pensando seriamente em vir pra esse lado aqui, hein? O que vocês acham? Eu vim pra esse lado aqui. E nesta aqui, desse lado de cá, eu posso colocar essa aqui, ó. Ah. Que é bem interessante também, hein? As runas novas são muito boas, né, velho? Eles dão muita... Por mais que também... Imagina se eu colocar essa runa aqui no EZ. Crescimento excessivo, cara. Que aí vai abatendo monstro e eu ganhando vida. Eu vou ficar com defesa, com vida e com dano. Tudo em um. Ou eu vou ficar sem dano em um também. Vai ficar horrível, né? Pode ser. Tem que testar. Eu falei o que vocês acharam. Por enquanto, estamos usando a base cone aqui. Pode achar que eu acho legal. Só que eu não senti tanto gold a mais na prática no final. Não sei se valeu a pena, não. Tenho que fazer as contas aí. Deve ter dado uns mil de gold só. Mil de gold é bom, não é? Não sei. Então, Kando, obrigado. Até a próxima. Falou. Fui.